Cidadão Sira Nebe Rela, Iha Área Fronteira, preocupa o estrado Nebe Torasnes se dá o que resolve. Comunidade Sira Ne, Moetamba Sira, Iha Fronteira, Bessi Clio, Nação Vizinho, Indonésia. Conheça a comunidade Sira Ne, Nia Sentimento, acompanhe a reportagem em Merenciana Pinto, Iha Fronteira. Cidadão Nebe Makela, Iha Lina Fronteira, o Sisu Kulebo Sente Moe, Cidadão Nebe Mbre Mare, Iha Trudeira, a ganz Moore Sira Ne, alleila Stradbera, Iha Fronteira, Iha Fronteira, Iha Fronteira, Iha Fronteira, Iha Fronteira, Iha Trudeira, Iha Fronteira. Francisco Guterres Lulo, Iha Sala deixe de favor. na Rússia Quarta Né. Na Rússia Quarta Né. Na Rússia Quarta Né. Na Rússia Quarta Né. Na Rússia Quarta Né.